Salve rapaziada, boa pra nós, se liga, o videozinho é hoje com a GSR, certo? E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre escapamento, fechou? Pra quem não sabe, a GSR tá com o Fortuna F1, tá? E eu vou colocar o originalzinho nela. Seguinte, a parada é, normalmente eu uso um alicate, certo? Uma chave 14, eu achei que a moto ia cair, mano. Uma chave 14, beleza? Essa chave aqui eu peguei, mas não serve. Ó, uma... Ah, sim, essa aqui serve sim, rapaziada. Essa aqui vai ser pra você tirar a sonda lambda, certo? Então vai ser um alicate, essa chave aqui não tem, ó... T40, certo? T40, que eu uso, eu acho que tá um pouco escuro, mas vocês vão conseguir observar, ó... Uma T40, essa chave aqui, uma chave 14L e outra 14 combinada, certo? O fato é, vamos lá, a primeira coisa que eu faço é tirar os dois parafusos do cabeçote, Tiro a sonda lambda, mas eu não preciso tirar aqui de cima, eu só plugo, desplugo, desrosqueio, né? Essa parte, e aí tiro o escapamento. Depois que eu encaixo, eu só rosqueio a sonda lambda. Então vamos lá, eu vou mostrar passo a passo, porque eu não tô com suporte aqui, eu vou tirar os dois aqui, tirar essa parte aqui da sonda que tem muita gente que tem dúvida, beleza? E aí, rapaziada, aqui, certo? Normalmente é uma chave 17, só que eu não tô conseguindo achar. Então eu vou usar um alicate mesmo, colocar aqui jogadinho, de quebrinho lá nas coisas do meu pai, certo? Ó, pegou, só deu um tranquinho. Um ponto muito importante pra falar é que essa parte aqui não precisa de tanto aperto, certo? Pra soltar é muito simples. Tirou a calenagem aqui, puxou, certo? A minha sonda lambda, né, o plugzinho fica aqui, certo? Então você vai soltar esse plug, só soltar ele, mano. Aí se liga no que você vai fazer depois. Soltei, certo? Tá sem nenhum coiso, nenhuma parte impedindo, ó. Você vai girando e vai acompanhando junto com o cabo, tá ligado? Aqui eu tô fazendo com uma mão só, mas ó, vai girando, ó, o cabo vai girando junto. Só até desconectar, mano. Não precisa retirar ela inteira, que é muito tempo depois pra você ficar passando o cabo e tal. Não sei se você é mais chatinho, né? E aí você gosta disso. Beleza, soltou. Agora é só soltar essa parte de trás e arrancar o escape. Beleza, vamos lá. Encaixei ali, não apertei nada, certo? Só coloquei aqui. Ó, coloca a porca aqui atrás pra não ficar soltando. Dá pra colocar com a mão só mesmo. Certo? E vamos encaixar a sonda lambda. Lembrando, encaixou a sonda lambda, mano. Só dá um leve aperto no bagulho, pra não zoar. Tá ligado? Rapaziada. Deixei aqui no chão. Vou mostrar pra vocês. Já deixei pré-encaixado aqui, certo? Vou agora apertar aqui. Não apertei ainda a sonda. Mas, ó, primeiro sempre faz o teste pra ver se a sonda tá correntinha. Pra não espanar o buraco, certo? Da sonda. Ó, apertei aqui bonitinho. O encaixe da sonda já foi um pouquinho mais pra frente aqui, certo? Aí eu venho com o alicate. Leve aperto, mano. Ó. Ele vai pegar a pressão. Tem que pegar a pressão. Quer ver? Agora. Ó lá. Pegou pressão e já era, velho. Aí você vem aqui e só pluga a sonda. Pronto. Essa parte aqui já tá feita. Pode fechar a carenagem. Não vai mais mexer nessa parte. Aqui também já tá plugado. Só apertar aqui na frente. Por que eu aperto aqui atrás antes de apertar aqui na frente? Quando você aperta aqui, o escape se movimenta. E aí pode interferir aqui e vaza a compressão. Ah, Gustavo. Na frente é um anel de compressão. Você troca sempre? Não. Tem vezes que só... Tem vezes que eu só coloco aquele anelzinho de papel lunático. Sério, é um. Papo reto. Ah, que bagulho de pobre. O anel de vedação custa mal barato. Mas esse vai trocar o escapamento e você não tá com a loja aberta. Como agora, por exemplo. Apertou aqui os dois, ó. Agora é só testar, certo? Ó o Fortuna aí, ó. Agora é só testar se tá vazando compressão. Como que a gente vai fazer? Mas aí você já sabe, né? Só testar a bicha. Certo? Normalmente vai vazar um pouquinho de compressão. Eu acho que tá vazando. É, ó. Tá vazando um pouquinho. Mas como eu só vou colocar isso aí, depois eu já vou apertar. Eu não tô com papel alumínio aqui, né? Pra mexer nisso. Já era. Eu tirei a tampinha do conduíte lá do ar. Mas é isso que faz, rapaziada. É esse esquema. Esse é o naipe pra tocar o escapamento da GSR em 150, certo? Ó lá. Certo? Um forte abraço. Tamo junto, hein? Deixa o seu like e até o próximo vídeo.